A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa homenagem ao compositor Nós criamos esse quadro E eu acho que foi aprovado Pelos compositores Porque muitos compositores Muita gente, por exemplo, não sabia que a Fátima Leão É compositor de todas aquelas músicas Alô O seu guarda eu dormi Eu não sou vagabundo É um negócio que as pessoas fazem na rua Meu Deus, eu não sabia Então estamos descobrindo Os grandes talentos Que estavam escondidos Mostrando as músicas Esses poetas que fazem A alegria do nosso povo Na tela Roupa Nova Década de 70 Duas bandas cariocas Faziam sucesso em muitos bailes The Fanks e Los Panchos Eram formadas por rapazes Com o mesmo gosto musical Foi então que Cleberson, Nando, Paulinho, Kiko e Ricardo Resolveram se juntar Pouco tempo depois Serginho completaria o time O Roupa Nova estava formado Eu fiquei mais do que lisonjeado Por ter sido convidado pelo Roupa Nova Para participar de um DVD tão importante Um DVD comemorativo Na carreira deles Uma carreira coerente Maravilhosa E uma imagem que eu tenho assim Que marca muito Foi o primeiro momento que a gente entrou no estúdio Para ensaiar em São Paulo E eu ouvi o Roupa Nova Tocando aqueles arranjos E cantando Aqueles vocais absurdos Super afinados Então Queria mandar um grande abraço Para os meus amigos Do Roupa Nova Parabéns Como sempre Por tudo E que sigam sempre Nessa vida da música Fazendo Todo mundo alegre E com essa competência Essa música espetacular Fiquem com Deus Um grande beijo De um admirador Como eu sou carioca Sei que eles também são cariocas Eu os conheci como os funk Olha que eu era já Tiette assim De gargarejo dos funk Ou seja Do Roupa Nova Já há muitos anos E eles aconteceram Na década de 80 Juntamente comigo E eu tive assim O grande prazer De conhecer todos eles São pessoas muito queridas Muito amadas Grandes artistas Grandes compositores Grandes arranjadores Diretores Enfim Eles fazem de tudo O meu beijo O meu carinho E dizer que foi muito bom A gente participar Naquela época Juntos Naquela música Um sonho a dois Mas você divide Na metade Um desejo Do olhar A participação Desse grupo maravilhoso Que é o Roupa Nova Meus queridos Beijo grande Sucesso sempre Uma das composições De sucesso Do Roupa Nova Homenageando Este grupo Vem aí Um jovem talento Do programa Raul Gil Uma revelação Cantando Meu universo é você Do Roupa Nova Adair Cardoso Mais que a luz Das estrelas Eu queria ser Mais que um amigo Mas por que não me entende Quando fica deprimida Choro com você Prime com as suas aventuras Os seus casos antigos Eu Calado Finjo Que não ligo Pra não te perder Se me olhar no rosto Vai ver As tristes marcas Do sorriso Baby Mais que a luz Das estrelas Ah Meu universo É você Ah Se eu puder Ter a chance Ah Eu juro Todo o seu amor Merecer Tenho medo Que talvez Descubra Ou simplesmente Me corte Porque sabe A sorte Um sonho Traz você Pra mim Deus tem tudo Sobre o seu passado E dos passos Errados O amor maior É o meu presente Futuro é com você Se me olhar nos olhos Vai ver Falar É pouco Pra quem quer mais Mais que a luz Das estrelas Ah O universo É você Ah Se eu puder Ter a chance Ah Eu juro Todo o seu amor É o seu Eu Eu Música Sem olhar nos olhos vai ver Falar é ponto pra quem quer mais Vem mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Como toda força em mim Eu juro todo o seu amor Merecer Mais uma vez, vá Mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Ah, se eu puder ter a chance Ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Adair Cardoso Homenagem, roupa nova Hoje, nossos homenageados Compositores Roupa nova Tá aí O Cleberson, Kiko, Nando, Paulinho Vegali e Serginho Ô, Paulinho Essa música é de quem? Pertence a todos? Como é que você sabe? Leva o nome de um Tchau, Adair Tchau, Adair Vai com Deus, grande Obrigada Um abraço aí A letra do Vegali Hein? A letra do Vegali Vegali é a letra É A música do Nando Do Nando Quer dizer, mas vocês tem alguma música que pertence ao 5, não? Não, desculpa me meter Ou 6, melhor Na resposta, há uns anos atrás a gente acabou com a divisão de direito autoral dentro da banda A gente partiu do princípio de que é um trabalho só, tá todo mundo aqui pelo Roupa Nova Então a gente compõe, assina, dá ao compositor a assinatura e o direito autoral a gente arrecada Quem é que tem mais paciência aí de fazer composição? Porque pra fazer composição tem que ter paciência Sentar, estudar Na verdade, todo mundo compõe E as vezes, o que acontece é que as vezes tem algum que tá com a veia melhor do que o outro naquele momento E traz uma coisa interessante, né? Então o fato de todos serem compositores ajuda a manter o Roupa Nova trabalhando Porque a gente tem sempre um material interessante disponível, né? Parabéns, vamos ao telão Roupa Nova, o telão! O Roupa Nova conquistou o gosto popular na década de 80 No primeiro LP, interpretações primorosas que rapidamente viraram hinos É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar Trazendo composições de grandes artistas, o álbum já revela um outro perfil da banda Além de excelentes instrumentistas e cantores, os compositores também sabem escrever sucessos Oi Raul, é um prazer enorme estar aqui no seu programa É um programa que eu assisto sempre que possível E que eu tenho muita admiração por ele E muita admiração pelo teu trabalho É... me satisfaz muito ver O quanto você gosta da voz do cantor O quanto você ajuda essas pessoas E a força que você dá a todo mundo E vocês sabem muito bem escolher esses cantores O Roupa Nova eu já conheço há mais de 20 anos Nós temos... estamos sempre luz cruzando por aí Não só como o grupo em si Como individualmente todos os elementos Gravo muito com o Kiko, com o Nando O Feghali, de vez em quando está fazendo arranjos pra mim O Cleberson, o Paulinho, o Serginho Maravilhoso baterista São músicos de qualidade... é... é... inigualável Dentro do cenário da música brasileira E como conjunto, é esse sucesso que eles conseguem se manter durante esses anos todos É... sempre fazendo sucesso E fico muito feliz ainda desse sucesso Ter indiretamente participado Porque a mixagem desse DVD foi feita aqui em casa O que, aliás, foi meio... aliás, meio não... muito divertido Porque o Roupa Nova adora uma reunião Eles fazem reunião pra tudo Qualquer detalhe do disco, para tudo pra fazer reunião E é muito engraçado E vocês têm uma coisa que... que é básica e que... e que me... me... me deixa muito emocionado até É porque vocês amam a música que vocês fazem E isso é... é um barato Porque é mais do que o negócio da grana, do que o negócio do dinheiro, do que isso Vocês são músicos que... que levam a carreira de vocês com muito amor Eu sou testemunha disso nesses anos todos Um beijo pra todos vocês Quero agradecer as palavras do... Guto Graçamelo Obrigado Palavras que... vem de pessoas... com o seu talento... de pessoas com o seu conhecimento Só nos... deixa emocionado Obrigado É verdade Obrigado Obrigado, Guilherme Valeu Sucesso Mais sucesso, Roupa Nova Se a gente fosse cantar, ficar aqui com Roupa Nova Ficaríamos segunda, domingo, segunda, terça, né? São muitos sucessos Nós escolhemos alguns Mais uma revelação do programa Raul Gil Os jovens talentos Vem cantar Um sucesso, mais uma composição, Roupa Nova Coração Pirata Canta Twig O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobra a muita gente Fica sozinha Fica sozinha Me leva a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dona do meu coração Ah, você do que disse Você não mudou Sou amante do sucesso Em meu mundo nunca peço Eu conto A infância sonho Se é errado Se é errado Eu não peço Eu sei bem Que eu sou Oh, oh, oh E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas não tem cada semente Que o meu coração desejou Ah, você do que disse Você não mudou Sou amante do sucesso Em meu mundo nunca peço Eu conto Que a infância sonhou Se é errado Eu não confesso Eu sei bem Quem eu sou Oh, oh E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Programa Aúdio Dente Faço tudo o que quero Estou sempre em vazão Eu jamais me desespero Sou dona do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Tuígue É, mais uma revelação do programa Rau Gil Do Jovens Talentos hoje homenageando roupa nova no nosso... Maravilhoso, bacana, o arranjo novo Djalma, Djalma Cadê o Djalma? Grande arranjo, Djalma Aliás, ele faz arranjos todas as semanas e todos os cantores que se apresentam aqui Além das participações, os arranjos são excelentes Essa garota é uma descoberta do programa Rau Gil, mas sem dúvida vocês viram agora ela só tem 15 anos 14 anos ou melhor 14 anos Bacana também que ela tem o nome da filha do Paulinho Twig Vai ser uma das maiores roqueiras desse país Uma quando falou Twig e eu falei, meu Deus, depois eu vi ela cantar Minha filha veio cantar, Paulinho O Ricardo vai falar pra você roupa nova tem um selo, tá? A gente não ensaia nada assim pra falar eu queria tomar a liberdade de convidar você pra bater um papo com a gente, nosso selo, quem sabe a gente pode lançar você Opa! Aí, olha o convite aí Twig Emoção Caramba Eu sou muito fã deles Eu tava falando pra eles que eu fui no show deles que eles fizeram em Taubaté Gente, é um sonho, né? A gente realiza um sonho aqui de conhecer, assim, artista Gente, obrigada pela oportunidade Obrigada você, Raul É isso, você merece Você é maravilhoso Muito obrigado Obrigada Daqui a pouco você volta Vocês estão notando que as crianças que a gente tem revelado no programa O Gil nós fizemos um show no Tom Brasil E daí saiu um DVD lindo, maravilhoso E agora nós estamos fazendo outra peneira Essas crianças são todas contratadas da gente Agora cada um tá chegando fazendo o seu disco O Mike Leão O André Martins Enfim Nós vamos devagar fazendo o que não é fácil Hoje Tá difícil o mercado Vocês sabem disso Principalmente esses problemas sérios de pirataria Então veja bem São crianças que apareceram no programa Raul Gil E que são verdadeiros cantores profissionais Você dá música, eles vêm aqui Você fica, pá, pá Não tem erro Não tem erro Telão Roupa Nova A vocação do Roupa Nova para o estrelato ficou evidente Em cinco anos de carreira O grupo acumulou prêmios importantes da música popular brasileira Também foi do Roupa Nova A assinatura de muitos temas de novela Algumas dessas conquistas Vieram do talento autoral dos próprios componentes da banda Alô Raul Parabéns a você e ao Raulzinho Pela criação desse novo quadro de grande sucesso Sucesso pelo conteúdo excelente E pelas justas homenagens aos nossos compositores Que são, enfim, a fonte de riqueza de nossa cultura musical É para mim uma honra prestar uma homenagem a este grande grupo Roupa Nova Integrado por seis maestros, seis músicos, excelentes, grandes vocalistas, grandes cantores E seis gênios da criação e composição O Roupa Nova, em 28 anos de carreira, vendeu 10 milhões de discos e sempre esteve presente em seu programa Que abriu suas portas o tempo todo Parabéns Raul, parabéns Roupa Nova Nesta justa homenagem Oi Raul, tudo bem? Eu, primeiramente, eu gostaria de dar um beijo enorme para você De mandar um beijo enorme para você Para todos os seus familiares E para todo o seu auditório É um prazer muito grande Falar com você E depois Um beijo e um abraço enormes Para esses meninos que estão aí do teu lado E desejar para vocês Roupa Nova Todo o sucesso do mundo Muita saúde, muita sorte Dizer que para mim foi uma honra Ter trabalhado com vocês Durante algum tempo Feito algumas canções juntos E que tudo dê certo na vida de vocês Que vocês fiquem com Deus Que tenha tudo de lindo e maravilhoso Durante esse período Durante esses shows E para sempre E desfrutem esse programa que é delicioso Para mim foi um espetáculo para vocês Eu tenho certeza que está sendo Um beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Obrigado Simone Poladian Olha o detalhe dela Oi Raul Oi Raul Detalhe do anelzinho Oi Raul Fiquei feliz Simone Fiquei muito feliz Saber que você adorou O presente Obrigado Você vai me matar do coração Que nem brincadeira Não vou aguentar não Será que eu aguento até o final Aqui do programa Você não viu nada ainda Não estou no começo Você vai ver Olha O programa Raul Gil não descobre só talentos Como cantores, cantoras E sim Nós descobrimos aqui Um dos maiores músicos Pode escrever o nome desse garoto Tem 15 anos Toca muito 16 instrumentos Ele vem para homenageá-los O CD dele já está pronto Logo, logo vai estar aí na praça Eu tenho certeza que vai fazer sucesso Até fora do Brasil Garoto super inteligente Um gênio esse garoto Seu nome é Caio Mesquita E ele vai homenagear com a música Composição de Roupa Nova A Viagem Caio Mesquita A Viagem A Viagem A Viagem A Viagem Amém. 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 Que bom gosto, que soco maravilhoso. Ha, 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 ha. Caio Mesquita, a viagem. Rapaz, tô impressionado, tô impressionado. Porque não é só soprar, é soprar com a interpretação que ele interpretou e com a afinação que foi... Clebson tem ouvido absoluto, pode dizer lá, pode falar melhor do que eu. Gostou, Caio? A afinação dele é sua. Super legal. Chegou, caiu o microfone aqui no chão. Esse barulho que vocês ouviram não foi o saco, foi o meu microfone. Muito bom, né, Clebson? Parabéns. Muito bom. Parabéns, cara. Vai voltar ainda? Vou. Ele vai ter uma participação especial de uma outra cantora. Eu queria dizer que a gente tem um selo e queria contratar. Ha, 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 ha. A gente vai tentar levar alguém daqui hoje. Ha, 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 ha. Ah, é, você não quer ser sócio da lua? Ha, 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 ha. O CD do Caio já está prontíssimo. Faço questão que vocês vão ouvir, eu vou mandar. Primeiro, está falando primeiro, né? Vou mandar o Poladiano e vai entregar pra vocês. O primeiro CD, né? Vocês vão ver que espetáculo. Primeiro, ele está tocando. Tem telão para o Roupa Nova. Roupa Nova. Tudo bem simples. Multi-instrumentistas, os artistas do Roupa Nova usam e abusam da versatilidade. Unindo potencial vocal, sintetizadores e muita guitarra, a banda criou um estilo inconfundível. É bem simples, sem nos complicar, e bastante tempo pra te amar. Enquanto os versos falam de amor e da beleza de viver, a música traz um pop rock da melhor qualidade. Melodias e letras sempre com cara de Roupa Nova. Bom, falar do Roupa Nova é um prazer muito grande, porque é falar de uma das grandes bandas que o Brasil possui. Adoro o trabalho deles, a gente ficou um tempo reinando aí, a gente, Cor do Som e o 14 Bis no começo da década de 80. Eu curto muito, só posso desejar a eles mais sucesso ainda do que eles já têm. Um grande abraço a todos. Eu gostei do Roupa Nova logo de saída e, assim como eu, muita gente, todo mundo sabe que o Roupa Nova tem um som bacana, tocam super bem, arranjam super bem, gravam, né? Mas eu gostei muito na hora que eu fui chamado pra compor com o Roupa Nova. E isso tornou-se pra mim uma necessidade, assim, toda vez que pinto uma música do Roupa Nova, eu tô lá. Eu gosto de fazer aquelas músicas e algum dos sucessos que eu fiz nos últimos anos foi com Roupa Nova. Eu sou um fã do Roupa Nova. Aí vem aquela frase, e quem não é? E quem não é? Você já assistiu um show do Roupa Nova ou já comprou o DVD do Roupa Nova? Espetáculo! Bem, eu gostaria de chamar a atenção do Roupa Nova, vocês vão ver uma cantora agora, vai também revelado o programa ao Gil, que eu tenho certeza que vai ser outro sucesso nacional e até internacional. Ela tem 15 anos também. É do Rio Grande do Sul, canta, é um show. Ela lembra muito a Elis, quando eu conheci a Elis Regina, com 15 anos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Rádio Farroupilha. Vai cantar bem simples. Participação do Caio Mesquita. Evelyn Costa! Tudo bem simples, tudo natural, um amor moreno, fruto tropical. Deixa eu gostar, todas as cores que eu puder te dar, toda a fantasia que eu puder sonhar. Eu pensei te dizer essas coisas Mas pra que se eu tenho a música? A música é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo pra te amar Caio Mesquita Eu pensei te dizer essas coisas Mas pra que se eu tenho a música? A música é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo pra te amar Caio, Evelyn Costa Pode ir pra lá, pode ir lá Homenageando hoje a nossa homenagem ao compositor A um dos maiores grupos musicais desse país E vocal Roupa Nova Que nos dá tanta alegria Prazer e satisfação sempre em vê-los e ouvi-los Bom, alguém quer falar alguma coisa? Tá aí, Paulinho, você não falou nada, Paulinho Eu tô aqui Estava em choque Eu tô bobo Tô bobo Impressionante Olha 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 Esta moça Que linda 15 anos Rio Grande do Sul Cantando muito Então vocês veem aí que o futuro musical do país está bem e Raul com certeza você dando essa força vai ficar melhor ainda se Deus quiser, mas eles é que estão dando força para mim que bom vai com Deus, obrigado mais uma vez eu cada vez que apresento esse quadro que nós criamos, eu e o Raul meu filho criamos, que é o homenagem ao compositor que a gente ficou pensando engraçado, muita gente o quadro começou com peninha porque eu via muito Alma Gêmea as pessoas lindas, essa música sabe de quem é essa música? Não sabe de quem é? Não o Fábio Júnior, é verdade aí eu falei, poxa vida, por que não mostrar, então mostramos aqui o Nando Cordel o Mike Sullivan o pessoal todo que passou por aqui e as pessoas chegam na rua e dizem assim, eu não sabia que aquela música era daquele compositor mas Raul, você não atribui isso aquela coisa da rádio hoje em dia ela deixar de anunciar o nome do compositor antigamente quando acabava a música ouvíamos com fulano de tal música de tal, de fulano anunciavam o nome dos compositores dava o crédito ao compositor hoje em dia só anuncia o cantor que foi às vezes nem o cantor às vezes nem o cantor tem FM que eu ouço aí não sei, não vou dizer o nome cinco músicas seguidas terminou, daqui a pouco mais uma seleção não diz nem o nome de quem cantou é verdade vamos para o telão roupa nova roupa nova não uniu apenas seis rapazes talentosos trouxe de volta uma formação musical que fez muito sucesso nas décadas de 50 e 60 talvez tenha sido influência dos pais dos artistas fundamentais no início de carreira hoje, além dos familiares o roupa nova tem fiéis seguidores onde quer que esteja quero agradecer ao roupa nova por mais um presente que eles estão dando para nós que é o Acústico 2 desejo a vocês muito mais sucesso do que foi o Acústico 1 obrigada te amo a música deles me ajuda me fortalece me dá uma direção e eles merecem muito sucesso esse roupa Acústico 2 vai vai ser muito melhor do que o primeiro que já é maravilhoso a gente não vê a hora de ir para lá e assistir esse show vocês são sinônimo de respeito amizade, carinho o pessoal da produção toda a atenção que vocês têm com todos é algo assim que realmente eu espero que todos os músicos possam se espelhar em vocês um beijo no coração meu ídolo Jefferson tchau a gente sempre está junto em shows e tudo mas eu gostaria de dizer a vocês que vocês fazem parte da minha vida e que eu vou estar sempre com vocês seja em casa ou na estrada ou só vendo pela televisão e um super beijo para vocês obrigada roupa nova eu quero dizer a vocês telespectadores e as pessoas que não conhecem o roupa nova intimamente assim como amigos como profissionais que eles representam e são um exemplo de sucesso e humildade no mundo artístico porque tem pessoas que sobem um pouco e a cabeça já muda aí as vezes um sucesso dois, três sucessos já muda roupa nova como eu disse 28 anos juntos né desde 78 28 anos então 28 anos simples atende a todos abraça a todos nunca vi ninguém botar uma banca são todos parece que eles estudaram ou fizeram a tal reunião que o Guto falou para serem todos todos eu ri muito quando o Guto falou isso é verdade todos com a mesma humildade isso daí faz de vocês mais sucesso ainda essa humildade esse carinho de vocês muito obrigado força do amor outra música do roupa nova e que vai ser interpretada por uma dupla que foi revelada aqui no programa o Gil e a coisa mais impressionante é que eles não tem quase data mais para shows até o fim do ano e é difícil e agora vai sair o primeiro CD da dupla imagina só pelo programa Raul Gil quase não tem mais data até o fim do ano de fazer shows uma dupla que hoje é uma grande revelação neste país Mike Ilian abriu minha visão o jeito que amor morrendo de ser no chão alcança as estrelas é o poder de mover as montanhas quando o que acontecer derruba as barreiras Para o amor não existe em fronteiras Venha a presa quando quer Não tem hora de chegar e não vai embora Chamou minha atenção a força do amor É livre pra voar, dourar para sempre É voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, o anjo não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúmes de você, você me fez faltar Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais uma nega A gente não pode pedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas volta pra casa Abriu minha visão hoje Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Venha a presa quando quer Mas não se separa A saudade vem Quando bem, o anjo não tem volta Mesmo quando quis morrer E ciúme de você Você me fez faltar Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode pedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se a vida cansou de ensinar Sim, não é questão de aceitar Não é questão de aceitar E a vida não tem volta Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas volta pra casa Mike Leão, homenageando Nossa homenagem ao compositor hoje O grupo Roupa Nova Que originalidade, muito legal Eu achei que tinha alguém dublando ele Olha, óbvio me avisou Magrinho com a caixa Magrinho com a caixa 15 anos e 14 anos Irmãos, fala É legal dar o crédito, né? Essa música, a letra, a música do Cléber Se a letra é do Ronaldo Baixo Que apareceu ali agora Foi muito bacana também o Magrão É uma pessoa baixista do 14 Bich Dá o depoimento dele, pra você ver que é uma coisa bacana Músico é músico, né? Valeu, Caru Obrigado Tchau, velho Parabéns, gente Os pintinhos lindos Piu, 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 piu Talvez você me lembra Lembra o Arthurzinho Maia Que é um baixista amigo nosso Que tem a voz Olha, bicho, tudo bem? Como é que vai pra comprar um baixo de 5 quadros? O C grave Tum, 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 tum Tum, tum, tum Olha, literal Cleberson Vivendo só o seu mundo triste Kiko O seu olhar Sobre a terra O seu desejo Até hoje merecem todo carinho e respeito do público Eu tô muito feliz Pra mim é motivo de lisonja Fazer parte dessa nova onda do Roupa Nova Porque eu fui convidada pra cantar Eu espero que dê tudo certo E que a gente faça participação Um beijo bem grande Muita paz Tranquilidade Jesus na cabeça e no coração De todo mundo que tá aí com vocês Parabéns, Roupa Nova Um beijo e um sorriso Obrigado, Claudinha Você vê, Cláudia Claudinha vai Pois com uma prazer Foi convidado pelo Roupa Nova E aceitou E a gente tá muito feliz com isso Pra participar do DVD Roupa Acústica 2 A gente vai tá gravando agora Dia 11 e 12 de maio No Tom Brasil A gente pode falar Não, não posso falar a música Que é surpresa Não, não pode falar Não, não posso Bem, ô Cláudia Você disse que nós não convidamos Você é ao contrário Você é uma eterna convidada Agora você que está com a agenda lotada de shows Nós falamos você nesse país Você é babado novo, babado novo, você Agora se você puder me fazer esse favor E essa gentileza de me dar essa honra da sua presença No próximo programa, no outro, no outro, no outro Eu quero você aqui Tá certo Tira a versão aqui com Nando Paulinho Fegale e Serginho Por que Fegale agora? Não, sempre foi Fegale Ricardo Fegale Ah, mas a turma só falava Ricardo É verdade Fegale é seu sobrenome É quando eu era criancinha Todo mundo chamava de Ricardo É, depois passaram a chamar de Fegale Não sei por quê De repente, por causa das composições, né? Ricardo Fegale, Fegale Sérgio Não, Ricardo Fegale Vocês agora vão conhecer e vão ver aqui Uma outra revelação do programa Raul Gil Só que esse adulto, ele ganhou o nosso concurso Do quem sabe canta, quem não sabe dança E depois foi talentos Super talentos Eu vou contar uma coisa pra vocês Eu não sei se você, porque às vezes a gente tem impressão De uma coisa que eu gosto De uma coisa que eu não gosto Quer dizer, um gosta de laranja Outro já prefere a banana Esse rapaz aí Na minha opinião É um dos maiores intérpretes Da música Ou brasileira Ou qualquer língua que ele cantar Ele vai ser um grande Como é um grande intérprete A forma dele se expressar A forma dele falar a letra A forma dele interpretar Vocês vão ver agora E ele vem aí pra cantar A lenda Que é mais um sucesso Do Roupa Nova Compositores Hoje nosso homenageado Rick Valens Vim contar uma história Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra Lançou E veio Procurando Por amor Então o mar Brilhe sem Carinhos Também cansou De ficar Sozinho Sentiu na pele Aquele brilho Tocar Pela lua Foi se apaixonar Vamos de novo Vim lá no céu Uma lua existe Vivendo Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra Lançou E veio Procurando Por amor Luz que banha a noite Que faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda Dessa paixão Vai sorrir Ou vai chorar O coração É Quem sabe Se a lua Toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Programa Aonde Grande 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 Se cada um Faz a sua Faz a sua História A nossa Pode ser Feliz Também Se um coração Diz que sim A paixão Como pode o outro Dizer Não Luz que banha a noite Que faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Mostra como eu amo você Se a lenda Dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração O coração É Que faz o sol adormecer O coração A lua Toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se a lenda Dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração É O coração É Quem sabe Ele é Quem sabe Se ela Toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se a lenda Dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração O coração É Quem sabe Ele é Quem sabe Se ela Toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se a lenda Dessa paixão Nos faz chorar Pente 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 Há muito tempo Há muito tempo Que eu não vejo Nenhum DVD meu Em casa Uma interpretação como essa É impressionante Eu assisto DVD em casa De todo mundo Há muito tempo Que eu não vejo Uma pessoa fazer O que ele fez com essa canção E olha só Raul É muito sério isso Eu falei pra ele aqui Agora no ouvidinho Eu sempre vi ele cantando Aqui no teu programa Eu tinha curiosidade De vê-lo de perto Ele é o que ele realmente Passa na televisão É impressionante Como diz o Messias Ele é um dos maiores Como é Messias Cantor Ator É ele Você consegue ver a letra da música Através de interpretação dele Quem é? É o maior cantor artista do Brasil Um ator É verdade Impressionante Raul Quando fizer agora O crédito da música O nome dos compositores Bota o dele também Acabou de fazer uma melodia linda Acabou de reclamar Quando você for dar o crédito da música A lenda agora Bota o nome de nós três Mas bota o dele também Que ele acabou de Construir uma música Ele também está gravando o CD Em breve Se tiver algumas músicas Alguma sugestão Você ia contratá-lo também? Meu sócio Vocês poderiam até produzir algumas músicas Com o maior prazer Deixa a gente fazer uma faixa no disco dele Não tem problema não Deixa a gente tocar uma música no disco dele Ah! Pronto! Beleza! Está prometido aqui Arruma uma canção pra gente Está arrumado Participação O que você acha? Bom, agora eu tenho que ir lá pra trás Se eu tô lá de tremer Fine Muito obrigado Eu tenho ensaiado isso há muito tempo Porque eu gravei essa música assim Em casa e tal E eu queria muito mostrar pra vocês Eu nunca tive oportunidade, assim E ai como como o tempo de Deus É uma coisa muito louca porque a gente vai ser hoje, vai ser hoje Vai ser amanhã Nunca é e de repente nunca não, um dia é não, nunca é do jeito que a gente quer de repente hoje eu estou aqui em alto estilo cantando pra você vai com Deus você já está pronto ele ficou muito emocionado falando no tempo falou em Deus e tudo, a gente pode falar que Messias sabe tudo o Messias sabe tudo de Deus bem, vamos lá Kermerson, Kiko, Nando Paulinho Fegale, Ricardo Fegale e Serginho, agora daqui a pouco telespectador, nós vamos dar um chamar um comercial, montar tudo aqui vocês vão ver o show Roupa Nova mas nem 1% do que eles são no teatro não dá, né? porque é um negócio muito sério eles no teatro é um negócio muito sério ou no DVD o DVD está aí na praça vamos falar o seguinte agora vocês vão prestar bem atenção no telão vamos lá e eu queria dizer pra você Kermerson que é um motivo de orgulho muito grande ter um sobrinho como você é um exemplo de pai de profissional de sobrinho e de família agradeço a Deus por ter um sobrinho como você e peço a ele que continue te dando o sucesso bem como a Roupa Nova que sempre deu e é o que eu peço um grande beijo pra você e continue sendo a pessoa que você é um beijo fala pai, tudo bem? a gente te ama muito e acho que a maior prova disso é essa convivência diária que a gente tem nesses anos todos e os arranjos que você faz de cordas arranjos de metais arranjos de vocais e suas composições arranjos e produções nesse tempo todo de Roupa Nova é o que tem estimulado essas coisas são os que tem estimulado a gente a continuar estudando música a continuar aprendendo a continuar tocando, gravando eu queria dizer pai que você sempre foi importante sempre dando muito apoio ensinando a gente virando noites acordado discutindo debatendo sobre música você ensinando dando sua experiência pra todos nós acho que nada paga o que a gente consegue aprender no cotidiano com você com a galera toda da Roupa Nova se eu for metade do homem que você é metade do pai metade do músico que você é eu já vou ter atingido o meu objetivo dizer que ser seu filho é um orgulho sem tamanho nem medida um beijo te amo oi Clécia tudo bom eu quero primeiro aqui pedir e agradecer a Deus por tudo que você me deu e se dependesse do homem meio mudo a gente já estaria separado mas como Jesus é bom demais deu tempo de nós resgatarmos a nossa família e quero agradecer muito a Deus pelos três presentes que você me deu que foi o Márcio o Marcelo o Maurício e que um dia nós tivemos uma dor muito grande e que Deus é tão tremendo que nos devolveu os nossos filhos do acidente estão vivos até hoje formados um dos melhores presentes que você já me deu na vida foi a compreensão de paz Deus nos deu e os acompanhantes deles amigos são maravilhosos filhos e quero ressaltar aqui também que nesses 30 anos fora dos nossos filhos foi um grande presente que você me deu uma coisa que todos almejam e foi isso aqui esse CD foi um símbolo muito bonito que você me deu no Canecão esse ano você me procurou lá no palco para me entregar e outra coisa que você me deu foi um símbolo que é do grupo e ficou para nós dois sendo nosso eu te amo viu amo muito você é um bom pai maravilhoso filho maravilhoso marido sempre companheiro e depois de Jesus abaixo de Jesus eu só tenho você como meu amigo eu te amo cara e muito amém todo falar do Kiko que é a coisa mais fácil é um cara parceiro grande amigo um grande músico grande abraço a vocês valeu Kiko valeu Romano e que você possa ser sempre como foi até hoje um bom pai um bom filho como você foi há tempos atrás um bom esposo um bom amigo e um beijo no seu coração cabeção passei por um senhor com um ratinho de filha tocando a música do Roupa Nova e disse bom ele de um agora já está tocando para milhões de pessoas um abraço a toda Roupa Nova e ao fio que é o meu grande amigo tem assim os chatinhos lá entendeu o tio Nando liga lá pra casa não dá tchau o tio Ricardo é um penteiro liga de madrugada o tio Cléber liga só pra perguntar telefone mas tirando isso eles são legais eu sou fã eu amo todos eles pai eu te amo muito acho que você é uma pessoa muito especial iluminada que tem passagem pro céu de primeira classe e eu sou sua fã você é meu super herói meu super pai te amo beijo é o maior pai do mundo é verdade não tô com hipocrisia não tô nada é o maior pai do mundo é um grande amigo é o maior amigo que eu tenho é tudo cara vou ficar chorando queria te agradecer pai por tudo que você tem feito por mim pela força em tudo que eu faço você dá essa força maravilhosa e dizer que você é meu ídolo sou seu fã ele é muito iluminado ele é um tremendo de um pai um tremendo de um marido ele é muito muito bonito o Kiko é muito lindo Kiko eu tô dando maior força pra esse novo DVD eu sei que vocês estão brigando por ele como sempre brigaram eu espero o maior sucesso pra vocês pra você eu sou apaixonada por você eu não tenho o que dizer não tenho mesmo não sei o que eu vou dizer cara eu tenho muito o que falar pra você é sobre o falecimento do meu irmão você foi um pai um amigo tudo isso foi pra mim nunca mais eu esqueci disso isso estava no meu coração e eu sempre quis falar isso pra você o meu irmão foi embora mas ficou você o outro irmão muito obrigado por tudo valeu eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar trabalhando hoje com vocês e vendo como vocês são extremamente profissionais os melhores músicos que eu conheço e vamos pro Acústico 2 ou pra Nova 2 falar do Nando meu irmão é falar de uma pessoa que desde cedo tinha uma meta sabia o que queria tinha um objetivo que era ser músico fazer da música a sua forma de expressão a gente sabe que pode contar com você a gente te ama a gente te respeita e a gente vibra com teu sucesso um beijo no coração meu filho eu tenho uma alegria muito grande de ser sua mãe porque você é um filho admirável interessado pela família toda carinhoso e um ótimo profissional parabéns muitos beijos pra você meu filho no momento em que nós o impulsionávamos no sentido do direito pra que ele seguisse as minhas pegadas ele teve a intimidade suficiente pra chegar e dizer não, isso eu não faço eu quero é a música e eu disse tá bom mas seja o melhor músico do mundo e ele não decepcionou ele é a criatividade a inteligência a cultura a emoção que se exige de todo profissional completo na arte na música nas letras e tudo mais Nando é o nosso orgulho parabéns pai parabéns por esses 25 anos de sucesso por ter tirado esse caminho com tanta força de vontade e fé te amo muito beijão o Nando é isso o Nando é um amigão um agregador e o meu amor Nando desejo tudo de bom pra você nesse próximo DVD muita sorte muita alegria e quero agradecer ao pai do céu pelo meu lado um beijão eu queria dizer da satisfação de estar podendo trazer essa mensagem para o Roupa Nova que representa tudo em termos de família a família do próprio conjunto e as famílias que estão reunidas em volta do Roupa Nova e lembrar também a vocês que não se esqueçam de aquelas duas pessoas que não estão mais com a gente que é o Arthur e o Coutinho que sempre incentivaram e deram a maior força para o sucesso de vocês Roupa Nova sucesso felicidade é isso que eu desejo a todos vocês não sei se você lembra Paulo nos anos 70 alguns anos atrás bastante tempo atrás vocês faziam parte de um conjunto e eu era a tiete de vocês eu participava de todos os bailes que antigamente eram bailes não eram shows e eu participava deles todos um beijo para vocês todos muita saúde muita paz te amo Pauline curto muito as músicas de vocês não por vocês serem a minha família mas sim porque pelo talento que vocês têm pai eu queria te falar que eu te amo acima de qualquer coisa que existe nesse mundo você para mim é tudo obrigado beijo é uma emoção muito grande estar aqui falar de você meu pai meu amigo meu companheiro né todos os dias todas as horas sempre juntos só queria dizer que eu amo vocês todos vocês os seis vocês fazem parte da minha vida vocês são a minha família pai eu te amo muito eu orgulho é um prazer eu agradeço a Deus por isso agradeço a minha mãe por ter escolhido você para ser meu pai eu te amo muito fica com Deus muito sucesso para vocês vocês merecem muito muito mais do que isso beijo sem dúvida nenhuma eu tenho certeza que se você estivesse aqui você diria para mim assim como sempre sou seu fã e eu diria para você meu irmão tamo junto sempre na verdade eu sou uma espécie inédita de pai adotado porque por diversas circunstâncias eu sou também o pai de todos os demais do Ricardo por força dele se ter casado com a irmã do Nando e dos outros porque eles foram aderindo a família foram se incorporando e cada um deles hoje é recebido e me trata como se fosse meu filho mesmo eles tocam no coração de uma forma que a gente não sabe nem explicar tanto a família quanto os fãs dizem a mesma coisa é o jeito que a gente fica tão apaixonado por eles pelo trabalho deles que é inexplicável para mim você é o cara você me influencia em vários aspectos da minha vida musicalmente eu sou músico porque é muito influenciado por você pela tua história do Roupa Nova junto também como músicos instrumentistas compositores são demais e é muito importante isso para mim e queria te dizer que Tom Brasil estou lá em maio para te dar aquela força e assistir o show de vocês que é uma aula e fica com Deus te amo beijão valeu são 25 anos acompanhando essa galera vendo momentos maravilhosos shows emocionantes assistindo as músicas aparecerem no papel tomarem forma fazerem sucesso sempre muito emocionante eu amo vocês seis Ricardo eu te amo 25 anos de casamento estou muito feliz te agradeço muito um beijo Oi Serginho estou contente de estar aqui a gente tem vivido esse tempo junto com alegria e a gente quer andar sempre assim juntos um beijo é uma alegria a gente poder estar caminhando esse tempo todo que a gente está caminhando junto ao lado de Deus e eu queria pedir que Deus abençoasse você e a toda Roupa Nova e que vocês tenham cada vez mais sucesso os momentos mais marcantes para nós dois foram os momentos que nossos filhos nasceram que foi o Heitor e ele pediu tanto 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 que ele pedia filho espera o papai chegar para eu ver a sua carinha e ele não acabou que ele viajou e ele no dia seguinte ele nasceu então ele só foi ver a carinha dele cinco dias depois e oito anos depois eu engravidei da Rebeca e aí já foi bem diferente do caso do Heitor ele estava presente quando ela nasceu foi um parto muito difícil quase que nós perdemos a nossa Rebeca então ele é um pai presente é um pai carinhoso um marido amigo tá em todos os momentos das nossas vidas ele está presente que isso continue para a vida inteira eu te adoro e digo para você sempre te quero para toda a vida um beijo no relacionamento com ele tipo a gente eu acho que eu sou tão parecido com ele em certos casos que a gente acaba meio que batendo de frente às vezes às vezes as coisas ficam complicadas mas acima de tudo o carinho e o respeito que eu tenho por ele é algo fora do normal ele é uma pessoa que é sucesso a todo momento para mim até nas horas mais difíceis ele sai ele sai por cima de uma forma imensa eu sei que eu digo isso um pouco mas realmente o meu pai é o meu herói meu pai não tem palavras não mas eu queria dizer que para mim ele é muito, muito, muito mesmo especial e eu amo muito ele pode existir pai igual a ele mas assim melhor do que ele não existe não e eu queria dizer e alto assim que eu amo muito, muito, muito mesmo você muito mesmo um beijo e pela primeira vez estou tendo essa participação no programa do Raul Gil com muita alegria porque o Raul Gil é um profissional que eu admiro muito ele prestigia muitos artistas que vão no programa dele especialmente o Roupa Nova porque ele tem um carinho todo especial e eu sou muito grata por isso com você Sérgio meu filho você além das grandes qualidades que você tem do seu talento como baterista do Roupa Nova ao lado dos seus colegas do Roupa Nova igualmente talentosos eu peço a Deus que preserve outras qualidades que você tem você é um bom filho um pai extremoso um marido carinhoso um amigo dedicado sincero Roupa Nova já tem 25 anos de carreira vocês já estão irmanados no mesmo ideal e que Deus abençoe a todos e lhes dê um futuro promissor e muita saúde e paz para continuar o seu trabalho meu filho aqui estou presente primeiro e abençoando sempre um garoto que quis envelhecer para a música você suas tendências foi sempre essa aos três anos você criava seus instrumentos com suas latinhas de leite doce e eu via em você eu como músico também via em você as tendências de ser um profissional mais na frente eu consegui comprar uma bateria mini profissional que você desempenhou muito bem que essa bateria você me pedia como presente de Natal você me fez uma cartinha eu botei no correio entre aspas ainda hoje guardo essa cartinha com grande recordação que hoje eu participei também do grupo na sua formação trabalhei com todos eles inclusive todos me chamavam de paizão e hoje eu estou dando esse testemunho meu filho porque estou vendo que você alcançou o seu objetivo e que Deus esteja sempre ao seu lado e que você seja forte a tudo que venha surgir na sua vida e que você olhe pela sua família seus filhos sua esposa e também pelo seu trabalho e que Deus o abençoe mais uma vez roupa nova eu tinha que ser o último pode falar eu eu não tenho palavras para te agradecer em nome de toda roupa nova eu acho que conforme a gente foi vendo todas as homenagens as pessoas que foram entrando aqui toda essa criançada que foi entrando que nós já tivemos essa idade um dia também e a gente sonhou também como eles e hoje a gente está aqui sendo homenageado por eles então eu acho que como o Nando sempre diz vou plagiar uma frase dele nunca desista do seu sonho nunca desista do seu sonho porque aqui cada um cavou a ferro a faca disputou e vem disputando até hoje um espaço na música porque é isso que a gente acredita muito obrigado a única coisa que eu queria pedir a minha produção daqui pra frente traga um só porque eu choro junto com os convidados hoje eu chorei seis vezes quando vem um só eu choro uma vez só agora vem seis já chorei ali chorei aqui eu chorei seis vezes porque a gente porque a gente se emociona porque a gente conhece esses amigos colegas que a gente traz para o programa e eles me conhecem sabem que eu não não sou daqueles de fingir porque eu sou aqui eu sou lá em qualquer lugar e eu sou uma pessoa que faço questão de ser autêntico e eu choro com eles porque a vida de cada um representa a nossa também porque não é fácil a gente sabe os problemas de todas as famílias mas Deus nos dá muito mais felicidade do que problemas porque os problemas a gente deixa de lado e a felicidade a gente vai levando quero parabenizá-los pela linda família parabéns a todos vocês quem quiser falar pode falar eu queria eu achei vocês a produção foi maravilhosa pegou os meus amigos mesmo de infância eu fiquei é é eu vou falar o Jorge a primeira guitarra que eu tive eu não tive guitarra foi a do Jorge eu roubei dele falei pro pai dele compre uma guitarra pra ele que ele vai ser músico ele não tocava nada eu fui pegar a guitarra dele o maior barato o Gedulio me jogou de cabeção o urso de óculos a gente saia na rua meu vizinho saia o urso de óculos cabeção cara que coisa bacana tô emocionadíssimo com essas pessoas que vieram eles fazem parte realmente da minha vida como a minha família pode falar rapaz eu acho que todos nós cada um de nós só tem a te agradecer e e por esses momentos que a gente a gente mesmo as vezes não se toca de a gente tá sempre dizendo pros filhos pra esposa que ama mas sei lá na televisão assim é brabo meu tio falando no inicio pô super legal irmão do meu pai é emocionante valeu obrigado eu só queria dizer uma coisa primeiro obrigado realmente obrigado obrigado vocês muita gente cobra do roupa nova é muito importante isso que eu te falar muita gente cobra do roupa nova que determinadas canções nossas são apenas líricas a gente trabalha muito essa parte de canções de amor eu queria dizer uma coisa muito séria pra todo mundo que critica a falta de engajamento do material do roupa nova falar numa canção é mole viver no dia a dia o que você pensa e mostrar fazendo é muito mais difícil e tem muito mais valor tá esse é o roupa nova que vocês viram Paulinho Raul acho melhor não falar não o que é Paulinho minha filha já me fez chorar muito sua filha quantos filhos tem? filho, dois dois por que que ela fez chorar? de alegria? ela é como eu chora à toa é chorona me falaram que você vinha com o óculos meio amarelado que era pra expander as lágrimas é isso aí fala Ricardo não, eu surpresa né porque a Tininha, minha mulher falou assim poxa, se tiver que dar algum depoimento no programa eu não não faria de jeito nenhum não tenho coragem de fazer isso ela pô cara me deixou emocionado muito obrigado te amo muito te adoro adoro meus filhos queria aproveitar também e agradecer o depoimento da Simone da Joana do Ronaldo Baixo não quero esquecer de ninguém a Joana a Joana a Joana saiu do hospital ela tá internada e fez questão de fazer essa poxa Claudinha Leite pô, não quero esquecer de ninguém pô, foi tanta gente bacana muito obrigado Edmota Edmota falei bem agora vocês relaxem senhores telespectadores vou pedir espero que a gente consiga vou pedir um intervalo pra gente pra montarmos aqui um show do Roupa Nova